Fala Gamers Headquarters, tudo bem com vocês? Quem fala é o Teles Geek e com vocês aí Digimon Master Online galera, isso mesmo, que nostalgia tá jogando esse jogo. Bom galera, o som do jogo vai tá alto, eu não tô gravando separado aqui, mas enfim, eu espero que vocês entendam do que eu estou dizendo, porque isso aqui cara, é surreal galera. Vou mostrar pra vocês agora um pouco de jogatina, entre passes de tempo, se caso demorar eu vou tá cortando, beleza? Então vamos lá, selecionar aqui os servidores, estamos com 5, 6 servidores aqui, vou mostrar pra vocês agora. E esse jogo cara, eu andei jogando já, putz, level 8, 9, eu já devo tá já com o personagem, ou com a Aguamon, porque tem os dois, tanto o personagem como o Digimon, ele tem seus levels né. E cara, eu tô curtindo demais, cara, mas olha isso aqui, pra você criar o personagem, vou mostrar pra vocês aqui, eu achei muito estranho cara, esses personagens, tipo assim, isso aqui é uma menina. Eu acho, eu acho que é, eu acho, deixa eu ver, Yoshino, deve ser mulher, deve ser, deve ser. Aí temos mais outros 3 personagens aqui, que eu não sei se existe uma categoria diferente ainda, preciso dar uma estudada melhor. Mas enfim, depois que você escolhe o seu personagem, né, vamos criar aqui um personagem novo pra vocês verem. Você escolhe um Digimon diferente, galera, eu tava vendo aqui os Digimons, eu não sei qual que é esses tipos agora, porque deve ser do novo Digimon, né. É, Galmon, cara, eu fiz um outro com Aguamon, curti, então eu vou criar aqui o Galmon e ele vai se chamar Pepe. Não vou chamar Galmon, vai se chamar Pepe. Então vamos lá galera, vou criar aqui pra vocês agora, e entrando no jogo, eu abaixo os volumes. Vamos filho, travou, não travou, tá funcionando, não tá, tá criando, não tá, aí criou. Então vamos lá galera, eu vou mostrar pra vocês aqui agora como que funciona o jogo. O jogo em si, cara, as primeiras, nossa cara, a primeira meia hora do jogo, ele é muito, é, como pode dizer, chato. Ele é muito chato, até se aprender, ele se vai passar por um tutorial, ó, faça isso, faça aquilo, e não sei o que, vai lá e fala com tal pessoa, vai lá e faz tal coisa. E eu achei ele meio, meio paradão, assim, é bem, bem simples. Nossa, peraí, vamos abaixar o som? Achar aqui todos os sons possíveis. Bom galera, aqui vamos... Bom, agora eu acho que tá bom, dá pra vocês me ouvir, né. Bom, é... é um MMO, galera. Na verdade, isso aqui já deve tá lotado de gente, né, deve ter gente jogando pra caramba. Aqui ele vai ensinar pra vocês, é, exatamente o que você tem que fazer. No caso aqui é dar dois cliques, falar com carinha, tutorial. Ok, pra quem tem... é, é bom você ter um pouco de noção de inglês, cara, senão você vai dar uma, uma perdida boa. Senão cata o dicionarinho ali, o Google Translator, e vai fazendo, né, cara. E ele vai ensinando como é que você vai jogando. Você pegou, clicou, ele volta, tutorial 1, recompensa. A recompensa aqui é um Small Vitamina A, e um Strike Bridge. Bridge, acho que é isso. É, esse aqui acrescenta HP, e esse daqui... DS. Que provavelmente, se eu não me engano, é a magia. Mas é isso, galera, vai falando com os personagens, tá, eles vão te dando, se eu não me engano, são em torno de 10, 10 ou 8 tutoriais que você faz até... Até você completar eles, né. E ele vai ensinar o tutorial básico, né, ensinar você jogar. Clica ali, pra ir aqui, clica aqui, pra ir ali. Faz isso, vira, clica com o botão tal, volta aqui, vai em tal personagem, vai na cidade. Um jogo bem tutorizado, assim, pra você poder aprender, mexer certinho. E é isso aí, bom. Vou mostrar daqui agora pra vocês a minha jogatina. Vou completar o tutorial, e quando eu já tiver já com o personagem legal, eu volto pra vocês. Beleza? Fala, galera. Voltei aqui, terminando a quest dos tutoriais, né. E mostrar pra vocês agora, quando eu tinha falado, né, que provavelmente aqui já devia estar cheio de gente. Isso aqui, se eu não me engano, é uma cidade principal, né, onde você vai pra todo canto. Olha aqui, cara. Olha, nossa, eu vou ter que lembrar tudo o nome desses Digimon depois, velho. Olha. Olha, Gomon. Não lembro o nome desse. Eu lembro dessa daqui do desenho. Caraca, tem muito... Vixe, pareceu um grande ali. Olha isso aqui. Cara, é... Nossa, é nostalgia pura, cara. Que top que é esse jogo. E eu tô babando, cara. Babando, babando, babando. Deixa eu ver se parece mais algum Digimon legal aqui pra gente. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Que top, cara. Legal, né? É, e o foda é que não dá pra pegar os nomes, né, certos de todos. Porque a galera, assim como eu, né, muda o nome dos Digimons. Né? E vamos lá, galera. Vou fazer aqui minha primeira missão pra vocês. Mostrar o jogo. Como é que funciona. Ele fala aqui o novo membro 1. É, bem-vindo ao DATS. Eu não vou traduzir pra vocês, porque vai que eu traduzo alguma coisa errada. Mas eu vou mostrar como funciona. Galera, vocês vêm aqui. Depois que você passou o tutorial, você vai aprender isso. Você vai apertar o L. Vai vir no DATS, né? Que é a Quest. Vai clicar nela. E eu tenho que falar com esse cara. Então você clica e dá Find. Que é Procurar. Então, cara. Ele vai te mostrar a seta pra onde você tem que ir. E isso é muito legal. É fácil. Né? Ajuda. Mas é... Legal. Dá uma ajudada boa. Então você passa pelo portal e ele vai te mandar pra uma outra cidade. Nessa cidade, galera. É um... Esse vilarejo aqui você consegue ir pra... Pra dois lugares. Aqui que tem Digimons. Pra você poder atacar. Pegar eles também. Eu não sei ainda o certo como é que funciona. Eu sei que no meu outro char do Agomon. Eu tenho um... Um Digimon raro. Eu não sei qual que é. Eu não lembro. Preciso dar uma olhada. E aqui provavelmente vai ter muita gente jogando com o Digimon. Com o Digimon do mesmo, né? Essa aqui é a menininha, cara. Essa aqui é a menininha. Então eu já vou pegar aqui a... A recompensa. Né? Lá do carinha. Que eu só tinha que vir falar com ela. E vou pegar a próxima. New member. E vamos ver o que ela fala aqui. É... Os equipamentos. Tá. No começo, galera. É só... Você pegar aí, ó. Fala com tal pessoa. Faz tal coisa. Vai ali. Entrega isso pra mim. Busca aquilo. Tá passando um caminhão bem na hora. E é um caminhão grande. E é isso aí, galera. Bom, esse aqui é o Digimon Master. A nova série do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque, putz, é uma nostalgia muito grande pra mim. Se você assiste a Digimon na tua infância. Ou se você assiste ainda hoje. Você tem uma ótima infância, cara. Isso eu garanto. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo. Do novo jogo. E curtam, compartilhem. E ajudem o canal a crescer. Que, com certeza, vou estar trazendo mais novidades pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Fui. Fui.